Fala galera! Beleza? Marcelo Percé falando aqui em mais um vídeo Nossa! Que bosta! Hoje trago pra vocês meu primeiro vídeo de Recode Mobile Foda-se! 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 Pra quem não sabe o que Recode é Calfdut, tá? Calfdut Mobile Lançou não sei quando esse jogo aqui E eu tava esperando ele lançar pra gravar o vídeo Do dia tem uma merda Beleza! Tá começando Começando aqui o jogo Começa aí velho Baixar aqui um pouquinho o volume Baixar aqui né? Pra vocês poderem me ouvir Teve um modo de jogo que chegou Que eu tava jogando que só Voltar um pouco a fita Que ele disse que estava esperando o jogo lançar Esperando ele lançar pra Gravar o vídeo Jogo de Armas Jogo de Armas Já tá aqui já Meu nome é ShadowHD Tô em level 15 E vamos embora Eu tô em Recruta 1 O pessoal tá tudo forte Elite 3 Elite 1 Veterano 1 Veterano 1 Veterano 1 Comente aí embaixo E outro Agora tô com a 12 A 12 é meio difícil De atirar Opa Não véi Ai que burro Tá zero pra ele Comecei bem Mas terminei Ruim É verdade Opa Deu uma leve Bugada Que é de lei né? Acontece todos os jogos Todos os jogos Se você jogar Você pode Você pode ter o celular melhor Do mundo Entendeu? Mas vai Dar uma travadinha De vez em quando Bora se embora Bora se embora Aqui de leve Tá ligado? Pra não morrer tão cedo O que que eu tô fazendo aqui velho? Na moral bicho Mano Essa 12 É muito ruim velho Ela não atira de longe Opa Tem cara aqui? Eu vi Eu disse ainda bicho Eu pensei que ele tem entrado ali velho Na moral cara Que filho da mãe cara Bora se embora Por aqui Porque vai se encontrar aquele cara de novo Opa Atira 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 Boa Que que eu peguei agora que não deu pra ver? Mas essa arma é um pouquinho boa O bom que ela parece a A MP40 do Free Fire Atira velho Eu não to muito acostumado com os botão Aí eu me ferro bicho Eita peixe Vem cá amigo Mano do céu Que bugada da peste bicho Eu acho que isso é porque eu to gravando Mas se eu parar de gravar aqui aí Fica normal Mano Eu to morrendo muito velho Eu estou morrendo muito e não está nada bom Opa Opa Migo Que que foi isso velho Que tiro na cabeça Mano eu não consigo matar ninguém com essa arma bicho Pô velho Mano eu tenho que ajustar isso velho Tem que ajustar esse botão de mira de atirar aqui ó Tá muito ruim velho para atirar Já Aí Opa Já ia dizer um palavrão assim Mas De boa Cadê as pessoas Cadê as pessoas Ganhamos parceria Ganhamos Fiquei em 4º lugar né Não ganhei Que bom galera Esse vídeo vai terminando por aqui Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like Bora ver que posição a gente ficou A gente não ficou no top hall Mas Ficamos em um top bom hein Quarto lugar Não ficamos em terceiro né Nem segundo Poderíamos mas Perdemos o tempo naquela arma Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa o like Olha o que ficou em primeiro aqui ó Soletaço 18 Sai aqui Próximo Próximo E Fui Fui Até amanhã